Eu sou fudido, eu sou tão fudido, e eu tenho AIDS, e nós somos fudidos. Mais um dia de Natal para membros. Ai, membros, como é legal estar vivendo esse Natal com vocês. Isso mesmo. Estamos aqui em mais um episódio para membros, exclusivo para membros. Canta outra música de Natal aí hoje. Já puxa mais uma. Só os membros têm direito a sentir o clima natalino. Vocês estão vendo isso aqui em junho, provavelmente. O clima natalino é... Jingle Bell. Sem cesse. Jingle Bells. Acabou o papel. Não. Acabou o papel? É. Acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. O jornal tá caro. Caro pra chuchu. Então como eu vou fazer? Acho que eu vou fazer. Pra limpar meu cu. Deixa eu perder espaço aqui. Tá lá. Para de gravar. Boa tarde. Quem tá? Para de gravar na memória do... Fumando cuidado. Mudeu, hein? Ah, não! Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Caralho, como é que eu não morreu ainda? Você segurou? Ai, como é que eu faço aqui, rapaziada? Ai, enfio o dedo no teu cu. Como é que eu meto essa? Ih, meteu essa! Que isso? Onde é, mano? Ah, não. Tá seguindo a seta branca ali do lado. Pera. Ah, só tem como vir por aqui, cara. Mano, é só te seguir a luzinha. Vai no labirinto natalino. Que luzinha. Vai pro labirinto natalino do iluminado, cara. Porra, que horror, mano. Nossa! Eu tô quase zerando, hein? Eu vou ali pegar, hein? Calma, deixa eu ver que tá perto. Ai, papai! Só eu, cara. É só eu, cara. Não adianta. Olha eu ali, ó. Cadê o Psycho? Morreu. Eu morri. Tu foi pro caralho? Fui assassinado. Sangue frio. Ah! Ah! Eu tenho o teleporte também, tá? Meu Deus. Então se teleportar pra mim, eu vou teleportar de volta. Pô, tu não devia ter falado, só pra tu fazer ele voltar. Ele vai, ele volta. Isso é uma das brancas incrível. Tu vai usar mesmo? Tu vai se fuder, hein? Ai, que bosta! Mas pensa, Dian. E se o Sarko estiver mentindo e ele nem tem o teleporte? Sabe o que vai acontecer, Jean, se tu fizer isso? Tome, então! Que desgraça pra caralho. De graça pra caralho. Pera, foi totalmente de graça pra caralho. Não podia até ver que eu não ouvido que ele tá com dois. Que ele tá com dois. Cara, tu queria... Que isso? Caralho. Tá. Ah, eu não entendi o que que é pra fazer. É pra... Tem que escrever. Fazer a... É, escrever a palavra que não tá na tua cabeça. Tem que estar na minha cabeça? Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Ah, quem escrever primeiro vai pra próxima palavra. Tá, que horror. Tá, bora. Odi aí. Quem sou eu? Ah, que palavra é essa? Palavra dos inimigos, hein? Tem que apertar espaço. Palavra dos inimigos. Lembra o canal opositor? Palavra dos inimigos. Caralho, é muito difícil isso. É muito difícil. Porra! Porra! Toma. Cadê essa porra? Não! Oxi! Me perdi. Caralho, eu só consegui acertar uma. Que horror! Que horror! Isso tá muito difícil. Cadê eu? Eu tô ficando muito confuso com essa porra. Caralho, o cara se perdeu de si mesmo, cara. Eu tô me perdendo toda hora. Ai, não, 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 não. Nossa. Nossa, que zoado. Ai! Porra! Chegue em zoar. Caralho, isso aí. Não, não, não tem como, cara. Cadê? E esse é Natal, caralho! Caralho, que merda. O Elfo, fodido. Caralho, cara, que minigame maluco, mano. Caralho, essa foi uma reviravolta. Alguém acertou no início e eu me caguei, cara. Fui eu. Eu só entendi a primeira palavra só. Não, não era pra entender. Não, e com o Teolinha, você já completou ela. Que caralho, cara. Meu, meu. O pior é que não adianta eu ganhar agora, porque eu não tenho... Ha, ha, ha. Eu não tenho chave. Me dô um pouquinho aí, me dô um pouquinho. Presentão. O cara vai fazer um presente. Mano, tu vai... O que é isso aqui? É, foi coisa ruim. Foi pro caralho. Putz, que merda, hein? O que é que isso faz? Ah, o cara só é sugado pro nada? É, quando é coisa ruim. Parou, hein? Pô, não ia ter como pegar esse daí de qualquer forma, porque eu tava acendo a chave. Trum! Pra cima, é pra cima. Eu sei. É, pra baixo. Pra baixo, cara. Eu quero falar no certo pra mim. Aonde eu tô, mano. Caralho, eu vou deixar sem pegar essa, eu vou ficar parado aqui. Então, pior que esse é o esquema mesmo, às vezes. Ah. Caralho. É o cara de um nome. Ah. E vai aparecer ali atrás de ti, o baú. Nossa, eu tenho certeza. Vai aparecer um atrás de ti. Tenho certeza. Que isso? Porra. Que isso, mano? Não é possível. Quem que é esse aqui? Ah, esse daqui é maldito. É o minigame do... É de timing? Era com qual botão com badia? Não é dessa. Acho que é X. Hã? X. Que? Hã? É espaço. Oxi. Ah, tá. Oxi. Puta que pariu. What? Oxi, mano. Ai, errei. Não tô acertando nenhuma. Ai, porra. Tô indo. Porra. Ai, você é muito ruim, tá? Não tô acertando nenhuma. Nossa, tô batendo muito antes. Aí. Mano, não tô entendendo. Ah, tá. Acho que eu entendi. Não, não entendi. Ah, entendi. Tem que esperar a bolinha bater bem lá mesmo. Bem no meio. Caralho, que horror, cara. Caralho, mas é muito difícil. É muito difícil. Porra, é o tanto de ponto que eu tô, meu Deus. Que horror. Caralho, que horror, mano. E eu? O Natal, o poder natalino. Odiei, odiei. Porra, só ninguém escroto, mano. Morre, Jean. Que a foda. Caralho. Não achei que eu era Team Mario, mano. Porra. Achou que tá me dizendo, né? Jean, 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 Jean de Paula. Que palhaçada. Últimas palavras. Que palhaçada. E negou, Mino? Caralho, cara, matou, mano. Isso é um matão mesmo. Que isso. Vai ter volta, hein. Pior é que vai. Eu tô com medo, Jean. Porra. Ai, meus meus negócios ali. Esqueci o nome de Chaves. Com licença. Caralho, pegou chave pra caralho tua. Que ridículo, mano. Eu morri. Faz pro caralho. Que beleza. Não faz nada comigo. Tu vai se arrepender, hein. Eu ia falar que talvez isso tivesse ajudado, Jean, mas não sei não, hein. Não, não. Usa o foguete. Usa o teleporte em mim, cara. Tá. Pegou já. Peguei mesmo. Que ridículo. Yes! Que ridículo. Obrigado, senhor. Onde faz mais? Eu acho que vai aparecer aí pra vocês, hein. É um copão cheio de sífilis. Caralho, onde caiu? Do meu lado. Vou pegar. Pega aí, pega aí. Agora troca de lugar com Jean. E aí, tu... Nossa, tu perdeu a chance. Agora ele vai me explodir aqui com um tiro de chave. Cadê o Victor? Só pra te avisar que eu não vou morrer, então. É, não vale a pena tu matar ele aí, porque se tu matar ele vai nascer aí, do teu lado. Então tu não vai... Tu não vai tá fazendo nada com ele. Eu tô falando namorado. Eu não vou morrer, eu tô te avisando. Eu não vou morrer, porque eu tô com 30 de vida. E também, se ele morrer, ele vai nascer aí. Mas assim, pode bater, vai ter volta. Vai ter volta. Mas não vale a pena bater nele aí mesmo, não. Eu acho que ele vai nascer. Aí você tinha cura, é verdade, né. É verdade. Nossa, eu podia ter me curado, cara. Eu estaria de boassa agora. Mano, tu vai gastar de graça. No meio dos olhos. Manda. Eu sou teu inimigo aqui, cara. Olha o Saico ali, ganhando um. Ele tá com uma cobra. Tu tá com duas. Ai, meu Deus, eu pertei. Mano. Mano, me tirou nada de vida. Tu gastou de graça mesmo que... Ah, não, mas se bem que... Tirei dois aí. Nem conseguiu ir pra longe dele. Ele pode só te dar uma na cabeça na pronta. Cara, eu apertei errado o tiro. O player vai ser o... O tubarão. Ah, e é pra fingir ser um fake ali? Entendi. Eu acho que é um tubarão. Quem vai ser o tubarão? Vai ser o Jean, talvez. É o mais fodido? É o Jean mesmo? Não, sou eu. Ah, tá. Ah, tu é o verde. Tá, a gente tem que fingir ser um fake, Jean. Oi, isso aqui é muito difícil, tá? É, dá pra ver. É difícil pra caralho, mano. Só de olhar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acho que isso daí seria pra nós, na real. Cara, isso é muito difícil, cara. Vocês conseguem ver quem que tá clicando? Onde eu tô indo? Sim, pior que dá. Pô, isso daí é meio injusto, né? Porque daí vocês podem só se desviar de mim. Ou será que tecnicamente seria bom? Porque daria pra... Comi alguém. Eu vou falar que é o Jean. Fala, fala que é o Jean. Esse aqui de baixo, da direita. Esse aí mesmo? Você não sabe? Mentira, não sei mesmo. Ah, não era, cara. Qual é? Aí, o Jean é esse do meio ali, hein? Esse aí mesmo. Aquele que subiu ali, ó. Aquele ali. O Jean vai ser esse aqui, ó. Ele é aquele da esquerda embaixo, ali, ó. Ali, ó. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Aqui, 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 aqui. Ah, não. Qual é, cara? Quase, meu Deus. Na direita, na direita. Aquele lá, na direitona. Cara, por que isso aqui dura tanto? Pra quê, cara? Que desnecessário. Lá em cima, lá em cima. Só tem poucos vermelhos. Só tem que matar todos os vermelhos, Victor. Aí, ó. Caralho. É aquele lá de cima na esquerda. É o lá de cima na esquerda, Victor. Para de dedurar os outros, caralho. Lá de cima na esquerda. Aí, do meio. Esse aí, ó. Da direita. Esse aí. Que legal. Era só pra acabar logo. Eu achei que tu tava zoando. Tu me mandou errado na mesma vez. Essa mesma vez eu ouvi que era ele. Mano, ia demorar mais um minuto esse jogo. Na moral. Mas bom, Gia. Não vou fazer nada contra tu, não. Tá ligado? Meu inimigo aqui é outro. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Porra, que ridículo. Que ridículo. Eu só consigo trocar de lugar com os outros. Eu não consigo trocar de esporte pra um lugar nada a ver. Poxa, não era pra ir pelo outro lado ali na frente? Puts, onde a gente spawna? Que ridículo. Porra, e tem que ir pra esse lado aqui mesmo, né? Que horror. Então esquece tudo que eu falei. Eu vou te dar uma porrada com alguma coisa que eu tenho aqui. De graça, os dois tão no spawn. Ficam se batendo. Usa o soco. Não, não vou não. Usa o pepino. Vou te dar um soco aqui, só pela graça da coisa. Vamos ver qual é que é. Olha o tanto de moeda, cara. Mano, tu roubou. Meu Deus do céu. Caralho, o genio tem 40 só agora. Ai, eu odeio o jogo Mario Party, cara. Eu vou dar no pé. Olha isso, cara. Qual é? Cara, que merda. Caralho, que ridículo. Cara, todo spot que tu para nesse jogo, tu perde vida. Porra, onde eu te spawnei? Tu tá do meu lado aqui. Caralho, não é possível. A gente tá mais perto que ele. Não estamos, não. Estamos nada. Usa um teleporte no lugar do ladículo. Trocar lugar comigo, eu tô na tua frente. Na frente dele. Caralho, o que eu faço aqui? Não sei o que eu faço. Toca de lugar convite. Vou andar. Vou andar. É, eu só ando mesmo. Não ando nenhuma vez. Que isso, cara? É o mestre da andada, mano. O negócio ali do lado, cara. Falei que vocês estavam... Vou pegar o labirinto. Quero nem saber. Vocês tinham que ter roubado... Por que tu fez isso? Você só ficou preso aí. Olha que eu tinha um prêmio ali. Nem pode ter um prêmio. Ah, lá vai. Lá vai. Que legal. Me executa logo. Acabo com a minha vida. Esse cara tá com tendência. É Natal, já. É Natal, já. Não existe Natal. Eu sou o Grant. Grant? Não existe Natal. O que você tá brilhando ali? Ah, ainda ganhou coisa. Meu Deus. Que porra é essa? Esse tá vibes, hein? É um minigame de filha da puta. É ficar fugindo das spotlights? Acho que é isso. Fudeu. Cacildos. Pô, eu consigo ver no escuro, hein? Acho que meu monitor é cheatado. Pior que o meu tá meio cheatado. Eu acho que o meu também, mano. Então tá cheatado pra nós três. Assim não. Nossa. Oh, meu Deus. Meu Deus. O estrelato. Vai. Jesus, Jesus. Meu Deus. Não. Aí. Porra, não é possível. Jean, tu tá sendo feito de xerda, hein? Toda hora, toda hora. Esse não é meu tipo de jogo. Por tu mesmo. Eu longe pra caralho. Todo fodido. Porra, não tem nada que eu posso fazer. O que faz isso daqui? Tem como matar o Jean, não? Daí? Um botão que mata o Jean? Não tem. Pior que não tem um botão que mata o Jean. Nesse jogo, que triste. Não é não? Não, não acha, não. Caralho. Olha isso. Não, não acha não. Que porra foi a gente que tu fez? Ah, se curou. Canalha! Só tem canalha nesse game. Porra, ele tem me curado de graça. Matei ele, matei ele, Jean. Matei ele com essa bola aí, Jean. Ah, que que é isso? Que que é isso? Fazer troca-troca com o Vito. Ah, se tu quer alcançar um negócio, é muito melhor tu roubar o meu lugar, de fato. Cadê essa porra de pau? Tá ali perto de onde a gente tá, perto de onde a gente tá. Ah, é verdade. Ah sim, tu ainda vai tá longe só, mas... Ah, deixa eu curtir o meu labirinto aqui. Tem como eu fazer uma coisinha aqui, ó? Eu acho que isso não vai pegar. Eu não atirei em ti, hein? Vai, manda aí, manda aí. Porra! Por que tu foi... É porque quando entra ali, eu acho que é obrigatório. Furebes. Que legal! Que isso! Oh, vai pra cima ali. Como é fácil esse jogo, mano. Oh, vai pro teleporte ali, acho que tem coisa. Nossa, cês tão mais perto do que eu, na real, cara, esse tempo todo. É verdade. Cês tão muito mais perto do que eu, esse tempo todo, cara. É verdade, cara, se eu tivesse teleportado, hein? O que que é? Ah, não. Ah, cookie... Não, qual que é o nome? Cookie click. É pra coletar as comidas? É o overclocked. Overclocked. É isso mesmo. Mas ele vai falar qual que é? A gente vai ter que pegar. É, vai aparecer. Overclocked total. Opa! Oxi. Eu não consegui jogar. Também não. Ah. Agora foi, agora foi, agora foi. Porra, eu não lembro. Ô, o quê? Claro que era isso. Oxi. Opa, fuck? Ah, tem que pegar as duas, cara. Ah, não é possível. O que que era, mano? Eu não sei. Porra. Cadê? Não tem. Pegaram tudo. Legal. Acho que eu acertei. Eu não consegui. Não. Tá, pelo menos isso. Tá. Ok. Feito. Porra. Caralho, tu conseguiu. Tô fodão, tá? Ingredientes na mente. Pô, mas é que é foda. É quem chega primeiro, porque o outro que chega perde o bagulho. Tá, mas nós três ganhamos. Oh, yes. Eu disse sim. Não. Não. Merda. Será que tem que ser na mesma ordem? Nossa. Não. Yes. Oh, yes. O fora é que todo mundo que entrega não importa o tempo, tá ligado? Ah, lembrei. Não! Porra, velho. Rápido, eu fiquei no último. Mano, eu fiquei no último. Eu não fiquei no último, finalmente. Caralho, rapaziada. Eu tô dando a volta por cima depois do meu Mario Party do ano passado, que foi horroroso. Eu tô com a classe. Eu nunca adoro a volta por cima. E acabou o vídeo, hein? Será 2024, vai ser o teu ano. Ih, não, falta... Acabou. Acabou, pior que acabou mesmo. Falta o vídeo, não falta? Não. É, melhor que deixa o dislike mesmo e já saia do canal, porque não vai acontecer. Isso. Cara, virou coringa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.